Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, aqui quem fala é o Edson Cavalcante do site ninjadoexcel.com.br Na aula de hoje você vai aprender como criar um gráfico de meta versus realizado igual esse que você está vendo aí na tela Basicamente esse gráfico serve para você controlar as suas metas, se você tem metas para cumprir Qual que é o realizado, se você está alcançando ou não essas metas que foram propostas para você Então vai ficar bem visual, bem bacana, do jeito que você está vendo aí, é um gráfico na forma horizontal Beleza? Vamos lá então, eu vou ensinar você passo a passo do zero Mas antes eu vou convidar você para assinar o nosso canal aqui no YouTube Para que você seja notificado das aulas futuras Toda semana eu posto aulas novas que com certeza vão ajudar você a melhorar a sua performance no Excel Então vamos lá, eu vou apagar aqui e vamos começar do zero Primeira coisa que você tem que ter são dados para a gente criar esse gráfico Basicamente são três colunas, item, meta e o atual, ou seja, o realizado Esse item pode ser de acordo com o que você precisa aí na sua empresa Pode ser por filial, pode ser por departamento, pode ser por área, pode ser por vendedor Pode ser, enfim, vai de acordo com a sua necessidade A meta, qual é o valor da meta que você tem e qual é o valor realizado A partir disso você vai selecionar todo o intervalo, inserir E aqui no grupo de gráficos você vai vir aqui, nessa parte de barra E escolher a primeira opção, eu estou usando o Excel 2013 Vamos aumentar um pouquinho para ficar um pouquinho melhor A partir desse gráfico criado, você vai selecionar aqui E nós vamos vir aqui no laranja, que é o atual, ou seja, o realizado Botão direito, formatar série de dados Vai aparecer essa janela aqui para você, ao lado E nós vamos colocar aqui essa opção, eixo secundário Ou seja, nós vamos jogar o atual para trás da meta Certo? Para trás da meta, ou seja, é um eixo secundário Beleza? Agora você pode clicar aqui no azul, que é o da meta E nós vamos fazer o que? Nós vamos aumentar um pouquinho essa barra Já que ela está atrás, então aqui ó Nessa parte de largura do espaçamento, quanto menos porcentagem tiver aqui Maior é a largura da barra, então você pode colocar aí por volta de 60% E aí você pode dar o Enter e ele aumentou aqui Tá vendo? E aí na barra, na barra da, o atual, que é o realizado Você pode colocar aqui ó, por volta de 220% 210% Ele diminui um pouquinho mais Aqui no eixo, nós podemos, nessa parte de cima né Que são dois eixos Eu vou tirar, só selecione e aperta o Delete do seu teclado E aqui as cores, vamos mudar um pouquinho Porque aqui ficou muito chocante uma cor, ficou muito poluído Da gente enxergar né Então, seleciona aqui o azul né, que corresponde a meta E aqui como já vai estar aberto essa janelinha Vem aqui no baldinho, que é a parte de formatação, de preenchimento E aqui na cor ó, eu sugiro essa cor Mas você pode escolher a cor que você preferir aí A cor da sua empresa e por aí vai E aí, basicamente, o gráfico vai estar pronto A meta ficou atrás em cinza E o atual ficou na frente Certo? Você também pode colocar um rótulo de dados Seleciona aqui a barra laranja né Que é do atual E coloca aqui o rótulo Pra ficar melhor, coloca um negrito E se quiser, deixa na mesma cor Só pra conseguir identificar mais fácil E aqui você vai mudar o título do gráfico né Meta versus atual ou realizado Certo? Então é assim que se cria esse gráfico aqui Espero que... É bem simples né, você viu que não é tão complicado assim Espero que esse gráfico ajude aí no seu dia a dia Pra controlar suas metas Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula E se você quer deixar algum comentário Alguma elogia, alguma crítica Pode usar o campo aqui embaixo Pra deixar o seu comentário Grande abraço e até a próxima aula Se você gostou dessa aula Você vai gostar ainda mais do curso Gráficos Avançados no Excel Neste curso Com a carga horária superior a 8 horas Você vai aprender A ir para um próximo nível No que se refere A criação de gráficos profissionais no Excel Você vai aprender A criar diversos tipos de gráficos profissionais Que poucas pessoas hoje sabem fazer E a consequência disso É que você vai poder se destacar ainda mais Aí na sua empresa No seu departamento Ao fazer a sua inscrição com preço promocional Todas as aulas do curso estarão disponíveis pra você Na nossa plataforma online Que você vai poder acessar de qualquer dispositivo Seja celular, tablet ou computador Para mais informações sobre o curso Conteúdo programático O preço e as formas de pagamento Clique no link que está na descrição deste vídeo Faça sua inscrição no curso E torne seus gráficos profissionais agora mesmo Vamos lá? Clique no link E eu te vejo na nossa primeira aula do curso